Hitman's Bodyguard, provavelmente o blockbuster mais tuga de sempre. Não acreditam? Come with me. Eu não acreditam? Eu não acreditam. Eu não acreditam. Eu não acreditam. Eu acreditam. Eu acreditam. Catrapescando o velho género dos buddy movies de comédia, onde um par de sócios que não se pode ver um ao outro nem pintados, mas que tem de pôr as adversidades para trás das costas pelo bem comum, estreia em 2017 o guarda-costas e o assassino. Ryan Reynolds e Samuel L. Jackson a serem eles próprios numa road trip de ação por toda a Europa. Vamos descobrir sangue lusitano nos bastidores daqui a pouco na rubrica Cine Passaporte, mas antes façam os devidos aquecimentos e alongamentos porque temos o duplo de cinema e co-fundador da Madstance, o homem com mais vidas que um gato, David Chan Cordeiro. Seja bem-vindo ao VHS. Muito obrigado, Daniel e Paulo. Por acaso já estava assim curioso, já andava assim a fisgar o vosso podcast, pá, porque eu dou-vos já a dizer já os meus parabéns. Curto-boa é a vossa temática, obviamente, também sou um produto dos anos 80 como vocês. Exatamente. É raro hoje em dia encontrar podcasts em português com nerds de cultura... Muito obrigado, muito obrigado. E os que tu encontras é malta que só fala ou da Marvel ou das séries mais recentes... Também é fixe, estás a ver, são duas ou uma geração ou duas mais nova que eu, uma geração, mas também é fixe, mas às vezes queres falar de, sei lá, Jackie, Van Damme, Steven Seagal e já passa assim ao lado dessa malta. Mas olha que tu também já estavas na nossa mira já há algum tempo. Já tivemos para te convidar há muito tempo atrás até, na altura do Capitão Falcão até, e as coisas na altura surgiram em outros podcasts e acabámos por não falar contigo naquela altura. Mas pronto, agora chegámos cá e tenho-te a dizer que é uma enorme honra e não é só isso. Eu tenho um enorme respeito pelo trabalho que tu fazes e a tua equipa. Muito obrigado. Vocês muitas vezes estão lá nos bastidores, mas vocês metem o vosso pescoço lá on the line, como se costuma dizer, para que quem ganha o big money brilhe. Basicamente é um bocado isso. Por isso, o vosso trabalho é do mais meritório que pode haver no cinema. Até há aquela questão dos Oscars, não é? Que cada vez que, todos os anos quando é os Oscars toda, a gente fala que os duplos de cinema são sempre negligenciados. Mas também existe, por isso mesmo é que existe também um evento dedicado só aos duplos, não é? Hoje em dia, infelizmente, já existem mais prémios de reconhecimento, por acaso é um tema que me toca muito próximo, ou seja, é um tema que eu tento estar mais envolvido e pelo menos a par. O Paulo estava-as a dizer muito bem, em resposta ao facto dos Oscars, ou da academia não reconhecer a categoria dos duplos nos Oscars, foi criado com a parceria da Red Bull já, não sei, se calhar há 15 anos ou 20, não sei se é o certo. É Taurus Awards? É, exatamente. O Taurus Awards é considerado o Oscar dos duplos. Felizmente, hoje em dia, já tens cada vez mais eventos que reconhecem a categoria dos duplos, nomeadamente SAG, já tem um Stunt Ensemble, portanto é o melhor prémio para a melhor equipa de duplos, que é o que faz sentido. Depois tens os Emmys, já tem também a categoria. Os BAFTA, em Inglaterra, já tem a categoria. E, se não ouvi dizer, a Academia de Oscars do Canadá vai ser a primeira academia a introduzir a categoria de melhor coordenador duplo, ou de melhor ação, não sei qual é que eles vão escolher. Bem, eu tenho visto alguns vídeos que tu e o Bruno Salgueiro fazem. É pá, onde são notórias, notórias as referências ao cinema de ação da velha guarda. Cinema que moldou a minha personalidade, é pá, imagino também a vossa, com as lendas das artes marciais, como o Bruce Lee, o Jacky Chan e o Van Damme. Pá, quais são as tuas referências de infância no que toca ao cinema de ação e artes marciais? É pá, assim, a primeira referência logo é mais... Bem, antes do Jacky Chan, Jacky Chan foi provavelmente a minha maior referência, mas antes do Jacky Chan até foi um filme de ninjas que eu vi aos meus seis anos, e esse filme foi o que me moldou. Depois, sim, veio o Jacky Chan, o Snake and Eagle Shadow, depois veio o Drunken Master e os poli-stories da vida... Mas já não sabes que filme de ninjas... Qual era esse filme de ninjas? O título de ninja está... Eu recordo-me perfeitamente aquilo que começava com o ninja branco a atravessar uma ponte sobre um rio e saltavam dois ninjas pretos de água, fazia o mortal... Aquilo, por cima, era filmado em reverse, portanto os gajos saltaram para a água... Sim, sim, claro, claro. ...es gajos de ter a imagem. Eu, quando vejo esse filme aos meus seis anos, eu não sabia que eram ninjas, mas pensei... Uou, o que estes gajos estão a fazer é incrível. Ou seja, mortais, lutas, armas, acrobacias... Para que é que um gajo pode querer mais, não é? Isto é a minha vida. Eu fui introduzido a esse mundo com os jovens heróis Shaolin, não sei se tu és desse tipo... Não, os jovens heróis entram mais tarde na minha vida. Eu não sei qual é a nossa diferença de idade. Eu sei que quando os jovens heróis começaram a dar... Eu já estava noutra casa, depois os meus pais lá... Pronto, se separaram, eu estava noutra casa e lembro-me de ver os jovens heróis. Mas aquela hora, acho que era duas da tarde, toda a gente pasava da rua para ir para casa. Ver a intro, não é? Exatamente. E depois voltávamos para praticar uns dias e outros aquilo que tínhamos visto. Andávamos todos já cacetados lá na minha aldeia. E sabes o que é que é curioso? Aqui é curioso estás a falar dos jovens heróis Shaolin. Nós podemos ter os resultados dessa infância tipo apurada. Está à vista. Estão à vista as escuelas. Estamos aqui. Exatamente. Mas sabes o que é que é curioso? Paulo e Daniel, eu vim a ver os jovens heróis Shaolin recentemente. E aquilo ainda tem boa qualidade, meu. Tu tens que ver que aquilo é feito nos anos 80. Aquilo é uma novela chinesa. It's a Chinese soap opera. Não é uma série, não é uma longa. Certo. E mesmo assim, e digo isto com pena, em termos de realização da ação, eles ainda estão à nossa frente do que se faz em Portugal. Hoje em dia, não é? E tu vês campo contra campo onde eles cortam e lembras-te que eles estavam a cortar em película, não é? Não tens a mesma precisão que hoje em dia com o digital. Exatamente. Eles tinham boas noções da ação e eu sou o apologista de tu. Tu queres aprender a fazer a ação. Basta ver o que já foi feito. E basta ver o que já foi feito nos anos 70 e anos 80. Aliás, Hong Kong, quando Hollywood perdeu muita da inspiração no cinema da ação, foi buscar as referências todas a Hong Kong e foi inclusivamente buscar realizadores de Hong Kong para trazer sangue novo, alguma dinâmica nova à Hollywood. Vou-te fazer uma pergunta. Agora faço-te uma pergunta a testar o teu knowledge de artes de filmes de Jack. Ok, sim. Se calhar o Daniel não vai apanhar tanta esta. Aliás, vou fazer aqui um quiz que é para os dois. O Daniel também viu este filme. Portanto, eu vou fazer essa two-part question. A primeira parte é para o Daniel e a segunda é para o Paulo. Há um filme... Já estou a ficar nervoso. Há um filme dos anos 90 com dois icones americanos, um filme americano, com dois icones americanos do cinema americano que fazem um buddy cop movie. Quer dizer, típico. Pronto, já estou a dar aqui um spoilerzinho. E tem uma cena que um deles está aqui... Pera, 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 pera. Esta é para o Daniel. Calma, esta é para o Daniel. Não, não, não. Eu ainda não ouvi. Eu ainda não ouvi. Não é o Tango e Cache. Ainda não ouvi sequer a pergunta. Era o Tango e Cache. Calma, Daniel. Calma que eu vou tramar o Paulo. O Paulo, a primeira era fácil. Olha, mas eu nem sequer ouvi a pergunta. Nem sabia de nada. E adivinhei. Já viste o que é que tu ias dizer? Mas ele mandou-te calar. Adivinhaste porque eu fiz a posição. Eu fiz a posição. Tu mal viste o gajo com a arma. Antes disso. Ah, eu pensava que ia deslizar pela corda. Não, não, não. Quando tu falaste em Buddy Cop movie, antes de ver, percebi lá o que era o Stallone e o Kurt Russell. Porquê que não era o Lethal Weapon? Por isso é o Lethal Weapon? Podia, mas não era. Porque há uma cena que eles roubaram um filme do Jack e Sean aí, que eu acho que foi Police Story. Ah, ei! Eles roubaram uma cena, a cena do caminhão. Sim, senhor. Eles roubaram essa cena. Era a segunda pergunta. É que o gajo dá o tiro ao caminhão e o gajo salta do vidro do caminhão no chão. Epá, é roubado. Mas nós já fizemos um podcast sobre o Tango e Cache. Tango e Cache já falámos sobre isso. Nós fizemos uma comparação toda entre uma cena e outra. E tens a cena clássica do Bad Boys 2, acho eu. Acho que é no 2, não é? É o Bad Boys 2, a favela. Pela favela abaixo, a partitura. São dois amars. São dois amars. Isso também é do que eu estava a dizer. Eles vão buscar Hong Kong. E Hong Kong, como disseste aí bem, teve a sua era de ouro, não é? Infelizmente, hoje em dia já não existe esse Hong Kong cinema. Nós estávamos habituados a ver o cinema de Hong Kong mais artes marciais. E o que é que o John Woo traz? Porque o background do John Woo também era artes marciais. O que é que ele trouxe de novo? Foi toda aquela coreografia operática, pirotécnica, em torno das artes marciais. Ele trocava os pontapés, os rotativos, por duas armas na mão a disparar em câmera lenta, muitas vezes sem recarregarem as armas. Eu acho que ele veio colocar o dedo na ferida ou evidenciar uma coisa que foi começada pelo Sam Peckinpah nos westerns americanos. que eu não sei se tu estás a ver aqueles disparos. Normalmente, os westerns americanos davam um tiro e os gajos punham a mão no peito, caíam, e só depois no close-up é que tinhas a mancha de sangue. Que era tinta vermelha, um vermelho muito vivo, muito fake. E o Peckinpah foi o primeiro a construir a explosão, o outburst do sangue, não é? E os gajos a caírem de costas em câmera lenta. E isso foi uma coisa que depois ficou esquecida. E o John Woo, trouxe isto tudo cá para cima novamente, não é? Então toca a copiar o John Woo, que dá uma forma a copiar do Sam Peckinpah. Tudo isto é uma pescadinha de rabo na boca. Toda a gente influencia todos, não é? Eu já vi que tu és provavelmente mais nerd do que eu no que diz respeito a filme. Eu avisei. Mais nerd do que eu, certamente, em algumas partes. Porque eu acabei de confirmar, o filme que eu há bocado estava a falar, que o nome é o Ninja Squad, mas tem dois títulos, é de facto realizado pelo God Free Hope. Eu sabia, só podia, porque um título de um filme de ninjas e que tenha ninja no título, só podia ser realizado pelo God Free Hope. Ninja Squad, é de 86. Eu recomendo, vejam esse filme. É fantástico. Fala na Matt Stuntz. Eu, claro. Fala no vosso projeto, como é que isto começou. Integra aí um bocadinho a cena do que tu fazes. Basicamente, eu paixono pelas artes marciais desde muito cedo e especialmente pela parte da performance. Portanto, eu começo a praticar artes marciais, ginástica, em miúdo, sempre com a ideia da performance, já fazia as demonstrações com um grupo que eu tinha de amigos e sempre virado para fazer as nossas coreografias. Tive uma camcorder IH, já filmava e editava com o VHS as nossas lutas. Eu tenho a oportunidade de ir aos Estados Unidos em 2000, em que eu vou participar num, digamos, chamem-me de um summer camp, aquilo é um stunt workshop, aquilo é um summer camp, três semanas em que experimentas um bocadinho de tudo e alguma coisa. Mas não formas nada, mas ficas assim com... É mesmo para abrir assim, a aguçar o gosto. E percebi que eu tinha jeito para aquilo e que eu queria fazer stunts. Resumindo, mudo-me para os Estados Unidos. Fui para lá estudar com uma faculdade e fiz o curso de cinema, porque eu queria também aprender realização. E eu já tinha lido nos fóruns que, se queres ser um bom stunt performer, quanto mais percebeste de câmera, melhor. Então comecei... Fui para a faculdade, formei-me na faculdade, comecei a trabalhar como assistente de câmera, aconteci da faculdade, porque lá era fácil fazer networking. E aí criou a minha paixão pela parte geek técnica das câmaras, as lentes e tudo mais. E eu tinha a oportunidade de trabalhar próximo do diretor de fotografia. Num dos filmes, eu conheci um indivíduo cujo nome se chama J.J. Perry. E vocês provavelmente devem conhecer este nome. Porquê? Porque ele realizou agora há pouco tempo um filme para a Netflix com o Jamie Foxx, de Vampir, que se chama Day Shift. E o J.J., que é uma lenda neste meio. Estamos a falar do indivíduo que começou com os Texas Walker Rangers da vida e hoje em dia é a second unit director, olha, do Fast 9. Foi o Fast second unit director. Estante coordenadora de muitos outros filmes. Aliás, eu acho que começou a carreira dele com o Mortal Kombat 2. O Annihilation. O Annihilation. Isso é aquilo que eu chamo um career killer, pá. Dude, ele começou com... Começar com esse filme. Mas eu acho incrível. Agora estou aqui a fazer uma tangente à minha história, mas eu não esqueci onde é que eu parei. Mas só para contar esta parte, que é... Ele começa com o Annihilation. Faz a Força Destruidora 2, com o Daniel Bernhardt. Sim, sim, sim. Ele era o coordenador de lutas. E hoje em dia está a realizar um filme para a Netflix de ação com o Jamie Foxx, que tinha sido second unit director no Fast 9. Portanto, só poderes... Sim, sim. Mas muita dessa malta da segunda unidade dos anos 80 está agora aqui na primeira liga. E o maior exemplo disso, acho que o expoente máximo é o John Lee. O Chad Zahelski. Não é? Do Chad... O Chad e o David Leitch. Exatamente. Eles vieram renovar completamente aquilo que é o cinema de ação. Conheci o JJ... Através do JJ conheci o Chad Zahelski e o David Leitch. Quando os 87 estavam-se a formar. E tive a oportunidade de fazer treinos sobre a guidance deles. E foi os melhores treinos da minha vida. Os treinos deles, com o Chad e o David Leitch e o JJ, ainda hoje em dia moldam a forma como nós operamos na MadStance. Como a empresa... O mote da empresa é muito... Os motos da empresa são muito baseados na filosofia deles. Eu mudo-me para Portugal em 2008. Chego a Portugal e percebo-me que o panorama em Portugal... Não temos muita ação. Pronto, tem mais novelas e tudo mais. E vi uma grande lacuna na parte das coreografias de luta que sempre foi o meu forte. Também era o forte dos 87. Era a paixão das pessoas com quem eu me juntei. Era muitas coreografias de luta. E eu encontro o Salgueiro. Que já era amigo já desde os meus teens. A gente já se conhecia antes de eu tido para os Estados Unidos. Só para dar aqui uma janela. Eu estive nos Estados Unidos 18 anos. Quando eu fui para lá em 2000, regresso em 2008. Me chile às costas. Nunca fazia noção de como é que eu tinha. Sim, mas faz sentido porque tu estejas ali no início da tua carreira estes tais dois filmes com o Michael J. White. Ah, pô. É daí que veio o Black Dynamite. Eu também fiz o Black Dynamite. Eu tinha esquecido. Exatamente. Mas eu acho que tu te fazes... Chegas a fazer um papel qualquer. Não sei se tens falas ou não. Não, eu não tinha falas, mas era um dos vilões. Por acaso o Black Dynamite, fiquei mesmo feliz com esse filme. Porque o filme foi muito bem realizado. Eles estudaram... Até foi porreiro ver o processo de como eles dissecavam os Black Exploitation Movies. Pá, tínhamos literalmente um stack de DVDs de Black Exploitation. Que eu desconhecia esse género. Eu sabia que existia mesmo que eu tinha visto. Em Portugal, como não consegui encontrar trabalho, fiz uma loucura que foi. Pedi um empréstimo ao banco e decidi criar esta empresa que tenho, esta estrelinha que tenho aqui ao peito. Não mede-se tantos. E pensei, olha que excelente. Vou me tirar para a frente. Vou criar a minha empresa. Vou formar a minha malta. E formei em Malta. Fui bater a porta em porta. E depois houve uma produtora, que é a SP Televisão, que me deu a minha primeira oportunidade. Começámos a trabalhar novelas. Fizemos a Lua Vermelha. Pá, e o resto é história. Depois, a partir daí, começámos a trabalhar em Portugal non-stop. Começámos a... Aquilo que eu dou mérito a mim próprio. As pessoas às vezes vêm-nos dar os parabéns disso. Eu só reconheço mérito em mim em duas coisas. Acho que soube-me rodeado das pessoas certas. Portanto, não tive problema em rodear-me de pessoas mais talentosas que eu. Se eras melhor do que eu e eras humilde, bora, vem para a equipa. E soube reconhecer que havia uma lucuna no mercado e criei essa procura. Ou criei um produto, isto é. Ou criei esse produto. Houve uma procura. Portanto, e eu tenho vivido isso há 12 anos. Mas é incrível. Portugal estava sedento de ter alguém experto nisto. Porque tu de repente entras em tudo. Não há um pedaço de ficção em Portugal. Ali a partir de 2010, em diante. Opa, em que vocês não estejam envolvidos de alguma maneira. Mas faz sentido. Porque até àquela época, ou em contratar, quando era uma sequência mesmo complexa, em que poderia envolver o risco de vida de alguém. E um subcontratar a Espanha duplo. França. Basicamente, era isto que acontecia. Ou então, era pela maneira mais fácil que era. Não mostravam o acidente. Ouvias o som do acidente a acontecer. E depois vias o carro. Estavas na reação. Ou ouvias a explosão. Ou ouvias a explosão e depois ouvias o carro a ardeira. A deitar fogo no carro ou qualquer coisa. Era o que acontecia. Era isto que acontecia, sim. Nesse aspecto, vocês criaram aqui mais uma ferramenta para os produtores e realizadores. Epá, se quiserem dar um bocadinho mais de veracidade ao seu trabalho e à cena que estão a fazer, epá, então temos aqui profissionais que vão fazer e vão fazê-lo bem. Mano, foi um choque de cultura gigante para mim. Foi um choque de cultura. Acredito. Eu vinha com a filosofia americana. Pá, lembra-me que o Chad Zahalski fez a carreira com o Matrix. Ele levou com a escola de Yungu Ping. Eu já apanhei essa escola do Chad, mas já limada, estás a ver? Então eu já levo logo o bem bom. E começo a falar, chega em Portugal, começo a falar em Prevases. Prevases? What the fuck is that? Like Prevases? Eu, sim, nós agarramos na ação, nos duplos, filmamos a ação na mão e editamos. Como assim editas? Pá, isso passava lá. Nós dámos input na edição. Tipo, darmos input na edição está fora de questão. Um duplo não fala na edição. Edição é só para um editor. Está bem, mas a ação é uma linguagem específica. E há regras específicas que tens de cumprir. Chocámos imenso com pessoas, ao início, mas foi uma batalha que temos batalhado hoje em dia. E com calma, tenho provado às pessoas que deixam-nos controlar a edição. Mas essa conversa que tu estás a dizer faz todo sentido. Porque é uma conversa que eu já ouvi, eu também sigo muitos podcasts, especialmente o Scott Adkins. Exatamente. Ele tem um podcast brutal. Eu gosto muito de seguir o podcast dele. E uma das coisas que ele, ao falar tanto com os coordenadores duplos até como outras estrelas de ação, neste caso de artes marciais, a questão é, eles também têm que se proteger na forma como aparecem no ecrã. Obrigado. E faz todo sentido que eles, se sabem como é a coreografia e qual é a melhor forma de mostrar um passo ou um notativo, um golpe ou o que seja, há sequências em que um golpe só faz sentido se for num só take. E que não seja cortado ou partido em três takes. E então faz todo sentido que isso seja discutido com quem está a fazer a coreografia. Agora estás a tocar aqui numa ferida que quase não está a vir uma lágrima porque eu não sei dizer o número de vezes. Estão todas a dizer às pessoas e ninguém te ouve, é isso? Não, é que eu pareço um maluquinho quando ali com um sinal, tipo, o mundo vai acabar e ninguém me ouve. Que é, não, agora a falar sério, tu estás a pedir ao teu duplo e estamos a falar de pessoas que confiam a vida em mim. Dizem assim, olha, vais fazer uma queda sem colchões porque a câmera vai fazer um tracking, vai fazer um pan, whatever, e vai-te acompanhar até o chão. E a gente vai fazer isto num take. E o editor decide usar o quê? O plano fechado na cara da atriz ou o operador de câmera falha o plano porque prefere ter ali um enquadramento do pôr do sol. Dizem assim, I don't give a shit, dude. A queda é o que vende, é o que as pessoas em casa vão pensar. Caraca, aquele gajo matou-se ali. É isso que nós queremos vender e é isso que eu luto. Mas as pessoas acham que eu estou a puxar a brasa à minha sardinha de quê? Porque eu quero curtir a minha trip e, desculpem esta expressão, masturbar o meu ego. Não é isso, man. Eu quero vender a melhor ação para o público, não é? É isso que nós estamos aqui a fazer. Nós devemos isso ao público. O Salgueiro, o teu... Eu ia dizer companheiro, mas isto até parece outra coisa do teu colega. Não, não, não. Eu posso dizer o meu colega de companheiro. Podes dizer o que já está. Ele é o meu irmão. O gajo é influencer, não é? Assim, o gajo está muito mais nas redes sociais. Sim, ele está muito mais ligado a essa cena. Mas a cena que eu curto dele e eu até gosto com ele. Somos irmãos que ele é influencer, mas uma cena que eu curto, o gajo é influencer, mas pelo menos ele tem uma identidade. Estás a ver? Tu vais ver que o Salgueiro é 80s, artes marciais. Eu, na boa, eu curto porque ele está a fazer uma cena, pronto, o nicho dele e está a encontrar o seu caminho. Não é aquele influencer que... Ele também tem um podcast, não é? Ele também tem um... E o podcast ele também gosta muito porque é muito variado. Olha, eu vou dizer uma coisa. Todos os gajos que ele lá tem são gajos que eu quero convidar aqui, pá. Pô, é isso que eu ia dizer, Paulo. Se tu viste os gajos que ele convidou... O Matias Hughes nós já o tivemos. A sério? O Matias Hughes já o tivemos. Agora, o Jerry Trimble. Pouca gente sabe quem é o Jerry Trimble. Espera, ele esteve fisicamente com ele ou também foi gravado à distância e como nós? Não, não, foi gravado. É tudo gravado à distância. O Benny the Jet, pouca gente sabe quem é e a importância que ele teve, é pá, no cinema de Hong Kong com o Jackie Chan. É pá, pouca gente sabe. Mas era um gajo que eu adorava também convidar. É pá, e o Jerry Trimble, pouca gente sabe que ele foi campeão de kickboxing. Yeah, yeah. Que ele hoje está perdido em... Ele já fez cenas com o Jet Li, mas em como ele era o vilão, o ator principal e tudo. Magou-me, magou-me, que ninguém dê valor a isso. Esta é uma alça do cinema B. A mim magou mais não darem valor ao Keith Cook. Eu conheci o Keith Cook, que estava eu nos Estados Unidos ainda. Há 16 anos, ele estava todo repped, repped. Ele fazia uma capa da Man's Health na altura. Dizeste como é que ele está agora com 60 anos? Ele fazia uma capa da Man's Health hoje. He's repped, dude. Eu fiz as aulas dele durante o Covid, fiz as aulas lá de kickboxing que ele tinha lá no whatever, no Zoom. Eu só dizia, man, eu quero chegar aos 60 anos com o teu físico. É impressionante. Hoje acredito. Eu sou um man in the world. É reptile no mortal. combate para quem estiver deslocado. Eu acho que o Marco da Cascos é um sobrevivente. Porque o Marco da Cascos é daqueles gajos. Eu acho que o potencial dele nunca foi explorado ao máximo. Entrou no John Wick. É o vilão maior no John Wick 3. Olha, mas eu tenho-te a dizer que eu tive muita pena da forma como o combate, do desfecho do combate dele. Esta é uma excelente questão. Em defesa do da Cascos, que eu tenho um enorme carinho e admiração. É um gajo também com 50 e tal anos. Lembra-te que tu és tão bom quanto o teu parceiro com que tu danças. E atenção, não estou a tirar mérito ao Keanu Reeves que faz tudo. Era isso que eu ia dizer. Tu estás a dizer com o Keanu Reeves? Afinal, tem uma falha. A internet em Deus e ficou. A questão é que o Keanu Reeves não é tão rápido quanto o da Cascos. O da Cascos é tão bom. O tu gajo lhe dá feedback. E o Keanu Reeves só teve duplo quando partiu aos vidros. E mesmo assim, nem todos, houve vidros que foi ele que partiu. Pá, exceto aquelas quedas de primeiro andar e era o duplo dele. O Jackson Spydell. Agora, não podes puxar mais a luta porque senão o Keanu Reeves não aguenta. O gajo já lhe estou com os dois do The Raid. Os dois filipinos que eram tipo uma máquina. Pois não vai acabar a luta com ele. Exatamente. Pá, ele faz uma coisa que é um ponta-pé que é um trademark dele. Exatamente. Eu não sei como é que se chama isso tecnicamente. E se o nome disso já agora ficam a saber quem está em casa a ver é uma pirueta na horizontal. Exatamente. Chama-se Butterfly Twist ou há quem chame Three Sticks mas o termo correto é uma Butterfly Twist, uma B-Twist. Tu já viste o Crying Freeman? Claro, o Crying Freeman ele faz isso no final quando eles passam com a espada. Estás a brincar, a ver. É brutal, é brutal, é brutal. Eu estava no cinema a pensar, meu Deus, eu tenho que aprender isto. Daniel, tu tens de ver um filme que se chama Drive. Aquilo é de 91 e 93. Ah, sim, sim. É tão bom. Mas tu tens de ver é o Director's Cut não é a versão teatral. Não, já vi o Director's Cut, estás a brincar. É incrível. É incrível. Eu amo esse filme. Eles dormiam no set. Esse foi feito com tão baixo orçamento que eles dormiam no set. Digo, tens lá, como é que se chama a atriz? Ah, é a Brittany Murphy. Brittany Murphy, como que já morreu. Sim, sim. Brittany Murphy. Mas é incrível a velocidade. A questão é que as cenas não foram adulteradas a nível da velocidade. Aquilo é mesmo a velocidade real de combate. Dude, eu não conheço ninguém eu não conheço ninguém que esteja àquele nível a fazer aquela velocidade. Escaço. Neste momento, acho que o Scott Adkins é quem está aí agora melhor, mas nem o Scott Adkins no seu Prime tem aquela agilidade ou aquela velocidade. Mano, até me arrepio agora, porque aqueles disseram que foi o melhor filme de Hong Kong feito fora de Hong Kong. Certo. Concordo contigo. É estupidamente bom. Olha, estavas a dizer Jacky Chan e diz-me uma coisa. O Chan no teu nome é genuíno? Ainda bem que fazes essa pergunta que eu queria esclarecer. Essa pergunta acontece-me muitas vezes. Não és a primeira pessoa que me pergunta. Não és parente do Jacky Chan. Não, porque Chan é vulgaríssimo. Chan é tipo Silva. O Chan é vulgaríssimo. É a hora e está. Obrigado. É alcunha porque tu tens um ar asiático. Não, mano. É que é mesmo o meu nome. É mesmo o meu nome. O meu nome oficial é mesmo David Miguel Chan Cordeiro. Tu não tens só ar asiático. Tu tens descendência. A minha mãe é chinesa. Pois, a minha mãe é 100% chinesa. O meu pai é Tuga, portanto, daí eu ser o Chan Cordeiro. Agora, a questão é que as pessoas dizem mas escolheste esse nome para ser parecido ao Jacky? não, eu não escolhi o nome artístico para ter mais sucesso. É o meu nome. É o meu nome, mas eu recebo essa pergunta porque de facto há pessoas que às vezes não conseguem ver o Asian Enemigo como eu digo porque, por exemplo, agora está com esta mega barba. Mas eu agora até estou parvo, Paulo. Tu não reparaste nisso. Não, ele tem os olhos rasgados asiáticos. É um bocadinho os olhos antes nota. É verdade. Isso tem. Eu desde miúdo que sempre levei com alcunha chinês, chinoc, e sempre vivi bem com isso porque isso não havia qualquer... Mas o teu lado europeu sobressaiu mais em ti do que propriamente do lado asiático. Por acaso tem esta barba porque o meu pai é também... Pois a barba é tipo a mestre Shaolin quase. Sim, exatamente. Aqui já não consegue crescer muito. Mas eu conto, por exemplo, quando estou sem barba que é como eu gosto de andar completamente rapado mas agora estou a fazer um projeto de tentar assim. Pensam que tens 25 anos. Essa é a coisa boa de ser asiático. É que tu parece sempre um puto durante a vida. Exato. Ou na vida. Mas não, é verdade. Genuinamente a minha mãe é Chan. Portanto eu tenho esse nome e isso é o nome de família do lado da minha mãe é Chan. Olhem, amigos, o último deste podcast é o Hitman's Bodyguard. Vamos falar. Exatamente. vendo a tua filmografia que já é bastante longa eu acho que é o título mais conhecido se calhar eventualmente o filme mais por mim da tua carreira até agora é o filme. Estreado, estreado. Atenção, não é? Exatamente. Boas surpresas. Mas vá. Teis o Ryan Reynolds no elenco teis o Samuel L. Jackson no elenco e tu partes basicamente. Basicamente, é um facto. e então tu partes para a Holanda para gravar algumas sequências de ação na Holanda. Queres-nos contar como é que isso aconteceu? Como é que foste contactado? O que é que foste fazer? Conta sim, senhor Master. Obrigado por essa pergunta. Porquê que ele começa assim? Eles vão, a produção é americana e vai para a Holanda filmar e normalmente o que costuma acontecer nestas situações é que tu contratas um coordenador duplo do local para te ajudar com a logística para teres mais duplos. Sim, sim. Faz sentido, sim. Pronto, eles contactaram até dois coordenadores que eu conheci ambos o Marco e o Simon e ambos me contactaram a dizer olha, a gente precisa de mais gajos aqui só que depois nós acabámos por ir através da empresa do Simon e eu e o Bruno fomos eu mandei os nossos os nossos CVs e eles disseram olha, tu e o Bruno têm pinta e tem o tem os skills que nós precisamos que eram artes marciais e fomos para o Holanda fomos para lá e quando chegámos lá percebemos que vamos fazer parte só da sequência de ação que tu vês bem no filme que é a sequência em Besterdão em que os gajos dão de lá nas ruas de carro enquanto o Samuel L. Jackson está no barco a fugir sim opa eu já apanhei eu já apanhei naquelas sequências até eu não sei há um programa na MTV que eu não sei se vocês já viram que é o Ridiculousness e já apanhei e já apanhei em várias aquelas compilações de vídeos de acidentes ou de quedas aparatosas e há uma cena que é a cena do barco a percorrer os canais e há um carro que bate no outro carro e o carro cai dentro do canal pode contar uma história e a malta que estava a ver nos prédios gravou isso e essa cena está farta de passar porque as pessoas pensam que é real eu já apanhei isso em vários sítios até no Ridiculousness isso é toda uma conversa não estás a filmar em sítios tão amplos tu não consegues controlar obviamente todos os baióros e os peões tu controlas as ruas mas quem está nos prédios é livre de filmar o que quiser e a sequência que aparece e vocês viram bem é uma sequência é uma perseguição de carros em que até vem um carro da polícia atrás está lá um Smart que está estacionado que leva uma passa e o Smart cai lá para dentro então as notícias eram perseguição policial em Mesterdão não sei o que é carro isto estava em todas as notícias e nós tínhamos isto é so Ridiculous tipo como se nós tivéssemos esse género de perseguições na Europa tipo se não é o Estados Unidos pronto agora este aqui fun facts trivia que a maior parte das pessoas não sabe um dos condutores desta perseguição de carros o carro que é na frente era um BM e o carro que é atrás era um Porsche Cayenne o condutor do Porsche é o Stig do programa do Top Gear do Top Gear da Rússia porque a Rússia tem a sua versão do Top Gear ele era o Stig da Rússia o gajo era tipo top 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 a conduzir depois o gajo que está a conduzir à frente que é muito bom também ele bate no Smart infelizmente perdeu a traseira e encalhou-o com o carro contra umas escadas essas escadas eram falsas aquilo era departamentar exatamente por azar vocês viram o pior take porque aquilo ele fez 10 takes na mus infelizmente o que foi para a internet foi o pior take 10 Smart que foram parar agora o canal não era sempre o mesmo o Smart só para que saibas estava todo descontaminado nem tinha motor aquilo aquilo não pode tirar para dentro do canal era só carcaça não é só carcaça de forma que os gajos sacaram aquilo como a Mani e tu uma multifunções tiram aquilo em 2 ou 3 minutos agora este é nada fun trivia tu vais de ver que no início do clipe há um gajo atravessar a estrada de uma ponta a outra em frente ao primeiro carro esse gajo sou eu foi isso que eu e o Soder estávamos a fazer o nosso papel estavam-se a desviar do trânsito o nosso papel era literalmente assim desviar carro foram para o Alônia para desviar carro vocês não se matem o papel é lá está o papel duplo para quem às vezes ouve este podcast pensa ah mas o Sean foi dobrar o Ryan Reynolds não não fui o gajo tem 1,90m eu tenho 1,70m eu nunca consegui ser duplo não dá nem sequer sou caucasiano a questão é que tu precisas do que eles chamam background action para transição e o coronador só diz assim olha vocês não se matem mas vocês têm que preencher aqui os lugares vazios há um carro a passar eu quero um bacana aqui a passar em frente há um gajo ali com uma bicicleta lá atrás que manda uma passa há um gajo ali e nós estás a preencher buracos literalmente a encher chouriço estás a ver? só não olhem para a câmera só não olhem para a câmera claro se não despedido na hora não se olhas para a câmera és enforcado logo eles te letam saber quando fazes a genera se há coisa neste make não passa despercebido é a cagada de um duplo bem isso parece que agora veio daí de dentro normalmente estou atrás das câmeras assim como o Daniel um dos maiores pesadelos que eu tenho felizmente nunca me aconteceu nada assim a um nível a uma escala grande mas eu vi o making of de um filme dos anos 70 que era o Grand Prix do John Frankenheimer do John Frankenheimer ok o filme tem 3 horas é uma coisa brutal em que basicamente ele tentou recriar mesmo o ambiente de um grande prémio com multicamo nos carros de Fórmula 1 e aquilo é nos apresentado também multicamo era uma coisa muito inédita para a altura bastante dinâmica a questão é que havia um acidente o contor era um dos gajos top na altura na época e eles pagaram-lhe imenso dinheiro para ele ter um acidente espatifar-se e a questão não era só essa ele tinha que começar a despistar-se no ponto A dar não sei quantas cambalhotas e cair no ponto B e a câmara tinha que acompanhar aquele movimento todo e ficar estática ali não é? ok então imagina a dificuldade que é tu conseguires dominar um carro ao ponto do espatifar todo e ficar ali e estáres bem de saúde e então o meu pior pesadelo é o do gajo que está a filmar porque o operador de câmara que estava responsável por isso não apanhou a cena não apanhou a cena é o John Frankenheimer a dar cabo da cabeça ao operador de câmara à frente do duplo que fez a cena e a dizer assim tu consegues repetir a cena outra vez para a gente gravar? desculpa então vou-te contar essa história e isto tu estás a dizer de facto é ingratos e eu já tive esta discussão com as pessoas em Portugal e aceitem let's agree to disagree porque a malta que está em Portugal está errada porque a forma como se faz lá fora é o seguinte se tu não tens certeza como é que vais apanhar o plano não faças o plano traz um operador de câmara que sabe o que é que está a fazer e não é à toa que muitos planos desses inclusive tens um excelente exemplo no Born Identity quando o gajo salta pela janela com o operador atrás é um coordenador duplo é um coordenador duplo que vai com um arnejo vai nos cabos e vai com a câmera porque aquele gajo achas que ele está preocupado em cair ele está preocupado em apanhar o plano ele sabe que está preso aos cabos ele confia na sua rigging team com todo o respeito aos operadores de câmara com o que vocês fazem também é difícil mas tu nunca saltaste nos cabos e estás a saltar a 10 metros de altura achas que tu vais estar a olhar para o viewfinder tu vais estar a olhar para baixo tu vais-te borrar todo e eu nessas cenas sou muito mais a escola americana eu não quero saber desses erros do your homework fala qualquer preciso mais ensaios for preciso não pode haver um gajo entre rolar no take tipo sabes o que é que vais fazer apá deixa ver não há deixa ver eu não curto nada desse discurso eu fico logo irritado com essas cobertas os americanos têm uma forma de motivar pela negativa e eu adoro essa forma eu amo essa forma eu tive literalmente tough love eu tive coordenadores que me diziam assim dude do not fuck it up you do not fuck it up you're like yes sir yes sir ok e isso eu gosto disso outro dizia you fuck this shot up you're out of the team yes sir copy that eu adoro isso agora imagina em Portugal diz isso a um gajo tu faças cagada a seguir passas na contabilidade vais ficar o teu cheque acabou e tu é logo ambiente tóxico e o gajo está a ser tóxico não sei o que fuck that shit dude be professional o gajo está a te apetir uma cena eu fico bem motivado quando falam assim eu fico bem motivado mas há pessoas que não lidam bem com isso portanto eu hoje em dia pergunto às pessoas olha como é que tu gostas de trabalhar olha não curto que me gritem está bem o Salgueiro gosta por exemplo eu gosto de cuddles e miminhas olha por exemplo as pessoas não nos percebem a nossa relação com o Salgueiro eu e o Salgueiro amamos trabalhar sim o Salgueiro olha para aquilo e diz e logo sai fucking shit tu diz-me quando esta merda estiver bem eu não aceito menos do que isso já e eu estou a gritar com ele estamos bem há pessoas que lidam mal com isso digo vou ter que ver um como no caso do Paulo sim mas isso é você já tem uma confiança já tem uma confiança muito grande já sabem que aquilo é como jogar futebol não pode perder tempo aquilo não sai dali não sai do campo olha então foi essa a vossa participação só para fazer aqui a ponto no Itunes Bodyguard vocês são os gajos que correm não é? espera espera em defesa do Salgueiro o Salgueiro teve uma cena com o Samuel L. Jackson acho que vocês devem ter visto isso ah é? então sim então então eles logo ao início disseram diz ao Salgueiro para trazer um wetsuit que é o fato de neoprene o fato de mergulho a gente também logo no fato naquela mas porquê que não pediram ao Miochon pediram ao Salgueiro eles já tinham em mente um papel para o Salgueiro a certo momento nessa sequência o Samuel L. Jackson rouba um speedboat que está ali disponível sim 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 está disponível está ali disponível está ali empurra um gajo para a água empurra um gajo para a água para roubar o é o Salgueiro é o Salgueiro se fosse essa cena o Salgueiro está com um caixote de um milk crate a descarregar e de repente o pessoal diz hey what are you doing that's my boat tipo este tipo cai para a água e o Salgueiro tem que fazer tipo 5 ou 6 vezes é eu estou-me a lembrar da cena mas não reconheci houve só esta cena a produção para nós vocês não falam com o Samuel L. Jackson vocês não dirigem é faz uma impressão não Daniel tu tinhas uma lista de cenas em que não podia tu não podias olhar tu não podias quando dizes olhar é não podias ficar staring you cannot stare at him for how many seconds é que é considerado mas por acaso os gajos tiveram que bloquear o epaparazzi e as pessoas estavam afastadas de centenas de metros e o Samuel L. Jackson está num platô onde toda a gente o ignora porque ele está a fazer o seu trabalho estamos a falar de um senhor que já tem mais de 70 anos na altura e é muito alto incrivelmente ele é muito alto mas só para contar esta história estamos todos assim ninguém olhava para ele tudo à espera de fazer a sua cena tudo a olhar para o chão tudo a olhar para o chão e do nada do nada sai uma senhora do prédio estamos a filmar ao pé e havia lá moradores e está uma senhora do prédio e vem com uma câmera na mão eu estou num barco do lado oposto portanto eu estou na mesma cena que ele mas estou do lado oposto do rio do canal e vem uma senhora com uma câmera na mão e diz assim excuse me ma'am excuse me ma'am we're shooting I'm sorry we're shooting e ela ninguém a barrou ela sim não do lado onde estávamos não havia production PAs para fazer esse wrangling porque ninguém estava a esperar que se isso ela sim ela sim no I just want to take a picture of Samuel e disse no please ma'am please no eu sim por favor pensei gente vamos levar nos cornos nós estamos ao pé dela e a produção ia dizer o que é que vocês estão a fazer vir a esta mulher e não disseram nada e eu sim ma'am please please not now we're shooting please ma'am e ela is just a quick picture e ela tem a audacia de fazer assim uhuuu Mr. Jackson olha ela se chama o Samuel L. Jackson e o Samuel L. Jackson faz assim ela estava a olhar para o chão à espera da doação e o Samuel L. Jackson olha para ela olha para trás olha para ela e faz assim eu e ela you talking to me ela assim e ela assim para ele sorri sorri para tirar uma foto e o gajo fez assim ele fez assim dois dedos mas com a cara de chateada ela tirou uma foto e vazou e eu pensei esta mulher teve a coragem e pediu uma foto ao Samuel L. Jackson e o Bruno disse yeah it's actually quite nice fucking cold não era it's actually quite nice e o Bruno nessa cena tinha mergulhadores dentro da água e tu pensas é preciso três mergulhadores profissionais para os gajos yeah porque eles dizem não faz a quantidade de lixo que estão aqui dentro destes canais até carros estão aqui dentro vidros bicicletas aquilo está imundo lá dentro e eles diziam assim para o Bruno Bruno se puderes evita que esta água te entre na boca está bem não foi o professor Marcelo o Marcelo Rebelo de Sousa que há uns anos deu um mergulho no Tejo para provar que o Tejo estava limpinho e apanhou que não podia não foi porque estava boa a água uma bocaria qualquer uma merda qualquer não sei mas vocês curtiram o filme tu viste eu gostei eu gostei do filme pelo facto de é pá ser um quase um buddy movie reminiscente daquilo que era o cinema de ação dos anos 90 não sei se me estou a fazer entender mas tens ali um elenco brutal em que tens o Ryan Reynolds o Samuel L. Jackson e o Gary Oldman e o Gary Oldman é pá a fazerem deles próprios sim mas o Gary Oldman parece estar lá quase obrigado aquilo não era um filme para o Gary Oldman é pá mas é um typecast dele assim como também o Joaquim da Almeida que faz de um dos vilões pois era isso tem lá o Joaquim da Almeida o Joaquim da Almeida que faz um dos vilões temos a Salma Aiek e como o Joaquim da Almeida costuma dizer a Salmita a Salmita que a gente já gravámos com o Joaquim e ele diz que é a Salmita para ele aqui os bodyguards parece um ensemble uma reunião do elenco do Desperado porque temos o Joaquim da Almeida temos a Salma Aiek e agora na sequela o Hitman's Wife's Bodyguard temos agora também o António Banderas isto é quase uma reunião do Desperado gostei da dinâmica gostei desta dinâmica entre atores mas eu acho que é um filme que é facilmente esquecível porque eu vi o filme é muito inconsequente o filme é passado algum tempo já não me lembrava eu agora para ver o para fazer para gravarmos aqui o podcast tive que rever o filme para me lembrar porque já vi muita cena que já não me recordava é verdade eu vi o primeiro filme num dia e no dia a seguir fui ao cinema ver a sequela e eu confesso que na minha cabeça eu misturo os dois filmes porque parece são tão parecidos em termos de estrutura em termos de escala são também tão semelhantes parece-me tudo igual de um para o outro é a continuação do primário comecei este podcast por dizer que este era o bloco Buster mais Tuga de sempre porque reparem tem o tem o David e o Salgueiro logo ali na equipa de duplos tem o Joaquim da Almeida e o Joaquim da Almeida e depois tem agora o gajo do Cine Passaporte depois trazemos o segundo episódio da rubrica Cine Passaporte onde nos propomos a descobrir talento nacional a trabalhar em cinema fora de portas aqui fazemos um pequeno desvio e fomos buscar o espanhol Pedro Domingo não só porque está a morar em Braga mas principalmente por ser o fundador da Nu Boiana uma empresa portuguesa com técnicos portugueses a dar cartas em efeitos visuais numa data de blockbusters incluindo os dois capítulos do Hitman's Bodyguard ora oiçam Cine Passaporte Olá sou Pedro Domingo sou o diretor e co-founder de Nu Boiana Portugal claramente não sou português mas bom já levo cá um pedaço já sou quase adotado adotado português moro toda a vida em Madrid mas bom afinal mudamos tudo para Braga os meus estúdios foram em multimédia design tudo se encaminhou em uma especialização na área de rigging eu estive a trabalhar como rigger durante 10 anos e dali finalmente começamos com esta aventura de ir para Braga e fazer toda esta história da Nu Boiana Portugal rigger afinal é a malta que chatea muito com os animadores basicamente nós preparamos todos os personagens tudo o que tenha intenção de ter uma animação por acima seja uma caixa seja um personagem super complexo tudo tem que passar por as mãos de um rigger mas realmente é um trabalho bastante técnico é isto é basicamente por os como eu te dizer em português as cordinhas o boneco para Michel já tinha trabalhado anteriormente em animação foi o Tadeo Jones na Espanha foi o primeiro projeto para mim literalmente então saí da escola e foi direto para lá e ali fizemos de tudo fizemos dos personagens do filme propos que já mas que ao final é isto eu no 2013 tive uma oferta uma proposta de trabalho e fui para trabalhar na Bulgária precisamente durante 3 meses também basicamente ali temos um estudo de cinema mas temos tudo com todas as letras ao final ali fazem tudo literalmente fazem set de filmagem fazem edição som BFX pós-produção o primeiro action que eu trabalhei foi a lenda do Hércules tipo engraçado porque foi também a minha primeira vez na Bulgária aquilo é a Bulgária é diferente completamente o trabalho de Rieger não é é mais técnico mais artístico nesse sentido de ao final vai ser outra pessoa que vai dar o ponto da animação mas ao final se o Rieger não está bem claramente a animação pode ser muito boa mas aquilo vais ver está a quebrar alguma coisa no corpo do Leão neste caso o filme não recomendo ver é muito mal mas muitas vezes acontece isto que trabalhas num filme o trabalho é porreiro mas depois o filme claramente não é contigo sabe-se é isto está bom Jungle Book Jungle Book foi fixe porque foi já um projeto muito grande normalmente para ter uma ideia num projeto animação o Alefaction o equipo de Rieger não é muito grande é tipo olha pode chegar a 5 ou 10 pessoas mas no Jungle Book o primeiro dia que entrei ali e vi 45 pessoas no departamento de Rieger foi tipo isto uma loucura claramente cada personagem é feito por uma pessoa diferente então realmente era muito personagem muita tecnologia por acima no meu caso estive a tratar de Búfalos todo dia Búfalos Búfalos e Búfalos por ali versões de Búfalos realmente foi engraçado no Wallethead foi o meu último filme como Rieger que ali tinha que ser um cão realista que é o protagonista do filme ao final foi também muito chato porque ao final o cliente tipo duas semanas do deadline olha quero aqui uma não sei o que um sabes isto e já deixa tudo então naquela época eu trabalhava com Número FX em Bulgaria mas trabalhava já cá em Portugal eles começaram a pedir simulações simulações basicamente é dar mais realismo àquilo esse tipo de cães a pele está muito solta então aquilo tinha que mexer tudo e a minha máquina naquele momento não dava para aquilo olha tive que dar assim a palanca para carregar mais o computador mas olha saiu bem e foi fixo eu gostei e tenho especial carinho a esse personagem porque ao final é o que eu digo foi o meu último trabalho nas barricadas na linha de frente de produção e eu tive uma reunião com este homem com o Jarif que é o CEO da Número Films e a partir dessa reunião olha ele disse olha se vamos fazer isto vamos fazer bem no sentido ter uma equipa de rico está fixe mas vamos vamos tentar fazer uma equipa que possa sabes fazer tudo a partir de Portugal então a partir daí já o dia 10 de janeiro de 2018 eu criei a empresa e a partir daí já começamos a crescer começamos já 5 pessoas 15, 20 começou a empresa Número Portugal como ente independente começamos por Hellboy e Hellboy é o que eu digo começamos por a parte de rico mas a partir daí começamos a crescer em outras áreas fuimos assassinados 7 shots que literalmente tínhamos de explodir a cara de Mina Jovovich inicialmente o shot era o disparo e claro ela disparava e ela dar a volta e depois voltar para frente para olhar para ele o que aconteceu? que o novo BFX Proviso e o diretor concordaram que era boa ideia que agora o shot fosse como se ela olhara para baixo o shot foi filmado de uma maneira então ficou um bocado estranho no sentido que o olho está como assim como a pendurar para a câmera então nós tivemos de tirar alguns recursos que foi tipo com uns pássaros no fundo como estavam agora ali para dar essa impressão de que aquilo estava a câmera estava numa posição que não era a que foi filmado originalmente eu estive numa filmagem num momento aqui no alto da montanha na Bulgária fazia um frio brutal eu estava congelado naquele momento e a Mila já vou ver que chegava porque ali sabes que esses atores grandes atores não caminham no set chegam com o carro baixam acabam o trabalho entram no carro e saem de volta então estivemos lá mas não vimos nada claro porque era no interior de uma espécie de uma casinha ali no monte e foi aquilo chegaram saiu do carro entrou fiz o trabalho dela e saiu Rambo Rambo forte olha Rambo foi fixe porque ao final eu tinha muita malta na equipa que estava muito emocionado por isto tipo vou contar ao meu pai que trabalha aqui no Rambo com o Stallone e tudo tinha muita malta emocionada o Stallone gosta muito de estar muito envolvido nos seus filmes o problema disto que ele chega e no momento de edição do filme ele chega lá e começa a brincar aquilo como se fosse um sudoku então tipo não isto vou por aqui e claro isto fica fora de controle manda-se um shot olha está aprovado não sei o que e o dia seguinte olha não o shot está fora e agora entrou um novo tipo isto porque olha o Stallone estive esta noite ali a brincar com aquilo então mudou tudo naquele filme fizemos muito olha disparos claramente todo o dia muita sangue eu acho que esse filme foi quase tudo disparos shots sangue uma cabeça a rodar na estrada ali é o Rambo ninguém esperava outra coisa claramente as notas que tínhamos de produção era tipo olha este gajo entra subo as escadas e alguém dispara e tipo exploda a cabeça nós fizemos um trabalho mandamos pum 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 e volta para trás o ângulo disparo tem que ser assim mandamos e volta atrás para trás não tínhamos a continuidade da sequência então claro tínhamos este shot mas não sabíamos o que acontecia atrás e para frente para nós alguém está disparado no interior da casa para ele então foi não, não, não quem está disparado é o próprio Rambo o Estalón que está fora da câmera e dispara de longe amigo alguém tinha que te explicar o que isto antes eu acho que foi a melhor nota comentário de um diretor que já tivemos neste caso foi o próprio Estalón eu acho que foi na quinta revisão sexta revisão o próprio Estalón marcou ali o atingiu ainda não fiz mas eu quero fazer uma impressão e pendurá-la ali no quadro mas aparentemente não somos especiais com todos os estudos o Estalón tem fama de fazer este tipo de comentários tão práticos Hitman's Wife Bodyguard eu acho que foi o filme mais variado por assim falar que nós fizemos no sentido que ali fizemos de tudo reconstruções como o set o que se chama set extension que é ampliar os sets de filmagem de maneira virtual placement de 3G eu gostei de uma muito acho que ficou muito bem mas o problema depois ves o filme inteiro e tipo já foi é o momento que a Salma Hayek entra no bar e ela tem uma mala assim metálica na mão e começa a bater com ela e um dos shots que tivemos de fazer uma reconstrução da mala porque a mala o que foi filmado é uma mala assim tipo de fofinha tipo uma almofada e nós trocamos aquilo por uma modulação 3D tá bom ficou fixe a Salma Hayek bate assim com uma mala numa outra atriz que está ali numa secundária e essa secundária bate com a cabeça na mesa os copos e os gelos tudo salta uma coisa que ninguém vê que só vimos nós é se vais literalmente vamos frame a frame nesse momento no momento que essa atriz bate com a mesa notas como o dedo dela realmente partes tudo ela a atriz partiu o dedo todinha partiu completamente o dedo e foi tipo mas olha ela continua a atuação então é se espetou porque ela continua tudo mas frame a frame consigues ver que aquilo não correu muito bem o seguinte filme grande vai ser Red Sonja está baseado no mundo de Conan e nós neste caso estamos a tratar de aunque seja minimamente mas ter qualquer environment de Portugal nesse filme claramente é o mundo de Conan então o castelo o tipo praia tem que ser alguma coisa assim um bocado mais histórica claramente acho que tem que ir por aí mais por essa linha acho que vamos fazer algum tipo de scouting para Portugal para este projeto já fizemos um scouting para um filme que ainda está em pausa The Legend of Simba BFX e mais agora com isso da pandemia fica claro que estar em uma cidade grande não interessa nós gostávamos de Braga ou a minha mulher e o caçamos de Braga estamos aqui como empresa mas também o nosso objetivo em algum momento é criar o ecosistema porque uma empresa como a nossa não é válida se não tem um ecosistema à volta nós encontramos que a própria Câmara de Braga não dá dinheiro realmente não há Câmara que dê dinheiro mas temos uma muito boa relação nesse sentido e temos mais contato direto com ela nós temos a rubrica mini audio documentário em que convidamos o nosso convidado a ver uma cena em tempo real e tu vais fazer um breakdown da cena ok o meu personagem é o Puto Perdiz que é o fiel parceiro do protagonista que é o Capitão Falcão e o meu personagem é muito baseado no personagem de Bruce Lee no Kato exatamente no Kato da série do Green Hornet a cena que vamos ver agora eu penso que é os Capitães de Abril que são inspirados nos Power Rangers que portanto cada um tem a sua cor e os Capitães de Abril cada um deles estás a ver aqui o amarelo é o Miguel Farzão e o vermelho é o Pedro Borges que são colegas da nossa equipe colegas duplos da The Madstance e nós agora vamos entrar na nossa sequência final em que o Puto Perdiz tem que enfrentar os quatro vilões ou seja eles são os heróis mas aqui nós desforcemos aqui um bocado a realidade pronto é o que vamos ver agora digam-me os vossos nomes por ordem alfabética então Miguel Silva é o azul o Farzão é o amarelo o Pedro Borges e o Salgueiro é o cor-de-vaz e o Pedro Borges é o vermelho só para que saibam ensaiámos esta luta durante um mês e meio se não dois acho que foi dois meses sei que a sequência era muito longa e tivemos que filmar infelizmente tudo numa noite não tínhamos muito tempo por exemplo estas lutas obviamente foram fechadas foram filmadas em separado mas a ideia era o contraste entre o nível do Puto Perdiz que era um bocado mais inspirado no cinema Jackie Chan ou vá cinema asiático e com o Falcão que luta se vocês virem agora quando cortámos para o Falcão às de ver que a ideia o que o Realizador nos disse a sequência a referência era o Falcão tinha que lutar como se fosse um polícia-sinaleiro muito robótico muito quadrado certo e o Puto Perdiz é mais acrobático continuamos temos aqui o Farzão com a sua spear com a sua lança nós queríamos dar a arma menos masculina possível que era o leque sim e não é só a arma é a cor do casaco também a menos masculina possível o Miguel era inspirado no Wolverine tinha a arma mais fácil de todas porque era só os punhos com uma extensão o Salgueiro tinha o Pedro tinha a arma mais difícil porque aquilo pesava mesmo boé pesava tipo imagina 7 quilos cada uma era boé difícil ele tinha que ter boé cuidado para não o acertar então o Pedro tinha a arma mais difícil do que longe foste tu que desenhaste a coreografia se vocês em equipa é que chegaram a uma coreografia final em grande parte fui eu que desenhei a coreografia com base naquilo que eu sabia fazer porque eu tinha que adaptar às minhas limitações aos meus skills então fui eu desenhei a coreografia em função do que eu conseguia fazer e do que cada um conseguia fazer porque é assim nós não somos experts com armas o Bruno e eu somos se calhar os que temos mais experiência com armas porque fizemos bucho e mesmo assim não somos espetaculares o Frasão e o Miguel e o Pedro não tinham muita experiência com aquilo nós tínhamos uma curva de aprendizagem então a coreografia tinha que ser adaptada de forma a que parecesse que nós sabíamos o que estávamos a fazer portanto isso foram todos fatores que influenciaram a escolha da coreografia mas isto é incrível porque o filme é um filme relativamente calmo e de repente no final isto explode na coreografia mais louca do mundo opá o Gonçalo não luta muito vocês não quiseram não havia tempo para lhe ensinar não havia tempo e queríamos mesmo contrastar a cena mas sabendo o que saiu hoje calhar tínhamos recebido se fizéssemos a sequela olha esta foi a parte que mais gozo nos deu olha esta parte nós estávamos a filmar tipo às sete e tal da manhã estávamos exaltos eu lembro que na altura já estavam direto então foi a noite toda foi a noite toda nós começávamos às oito da noite vamos até às oito da manhã eu e o Salgueiro chegamos àquela parte e eu já tinha decidido chegar a fazer a última luta porque o Salgueiro temos uma boa química on screen a gente conhece-se bem muito bem o outro e eu sabia que a última luta eu queria fazer com ele nós chega àquela hora we're fucking exhausted só queremos ir para casa na nossa cabeça era de gente pá bora dormir e fazemos isto amanhã mas lembro-me na altura pensar isto é o final da sequência agora não podes não podes deixar isto morrer e uma coisa que eu felizmente tinha pedido à produção eles foram bueda queridos eu não sou muito cêntrico a fazer pedidos mas tinha feito um pedido que era comprem-nos Red Bull porque Red Bull ajuda-nos imenso nestes momentos é aquele miminho que não é nada especial e um gajo compra eles tinham lá um frigorífico só com Red Bulls a mesma altura isto foi alimentado a Red Bull nesta sequência esta sequência foi e o Bruno estava na sua cena no seu espaço a fazer coreografia eu estava a fazer isto é rever eu estava no meu aburmo Red Bull going through the choreography in my mind a pensar ok isto e isto e isto eu lembro de inspirar fundo olhar para ele ele olhou para mim e houve aquele momento em que nós pensámos let's fucking e deram um beijo na boca quase quase mas na nossa cabeça demos um beijo de gen let's fucking do this shit e eu lembro de olhar para ele dizer brother isto vai ser o nosso à nossa escala isto vai ser o nosso Wheels on Wheels vai ser o nosso Penny the Jet e o nosso Jackie and Wheels on Wheels bora let's make it happen nós demos assim um ganho na high five chest bump quase do gen tipo bora bora e subimos o hype e eu subimos o hype e a equipa ficou tu precisas dessa energia às sete da manhã enquanto estás a morrer de repente esta sequência fiquei bem feliz com o outcome claro que teria feito muitas coisas diferentes como sempre agora o que sei mas estou muito contente com esta sequência mérito vosso e de toda a produção vocês quebraram aqui barreiras, fronteiras em relação àquilo que se fazia a nível de artes marciais de artes são aqui em Portugal está nas showreels tem que estar nas showreels todas completamente e muito honestamente deixa-me água na boca este final para perceber se há planos para um Capitão Falcão 2 eu adorava que houvesse o homem Flamingo o homem Flamingo eu espero que o Flamingo apareça na sequela eu tenho sonhos mas isto são só daydreams eu tenho sonhos que eles façam a sequela nos 10 anos de aniversário ou 15 mais do 15 não dá porque aqui já estamos a ficar a ver mas 10 anos porque digo-vos uma coisa aquilo que eu tenho planeado que eu gostava de fazer para a sequela em termos de ação e em termos de realização porque uma coisa que eu queria pedir ao João Leitão que somos muito amigos eu queria-lhe pedir que ele me deixasse realizar a ação no segundo Falcão second unit nós temos uma second unit em Portugal isso existe isso era o meu sonho de fazer second unit e subir a parada nas lutas que as pessoas estão a ter um orgasmo visual a ver tipo what the fuck estás a ver o desfecho do The Raid sabes quando vês a sequência final do The Raid e ficas what the fuck pronto é isso que eu queria criar no público em Portugal só que a luta lá está a luta eu digo sempre que é uma é um homenagem à terroir é uma simbiose desculpa entre performance mas eu gostei de homenagem à terroir soa bem homenagem à terroir é homenagem entre performers operador de câmera e editor e este texto tem sintonia exatamente muito bem então amigos esta cena está feita vou aqui mostrar mais uma mostra qual é que vais mostrar Blood and Bone essa é muito querida estou mesmo feliz com essa sequência eu por acaso admiro bastante o Michael J. White mas ele tem uma fama de ter assim uma grande personalidade assim um bocadinho narcisista isso é verdade ou ela é um gajo muito tranquilo passámos muito tempo com ele ele é narcisista mas eu dou-lhe eu compreendo porque é que ele o é narcisista e dou-lhe razão porque ele não é a má pessoa ele é um ganda vibe ele preocupa-se com os duplos ele preocupa-se com a qualidade de escrever físico ele é profissionista minucioso quer ver os takes narcisista porque ele quer estar sempre no seu melhor por exemplo ele é um indivíduo eu esqueço-me o nome desta condição o Bruno Salga disse-me o nome mas existe mesmo uma patologia que é tu achas sempre que estás a perder tamanho que estás a perder músculo entre takes estava sempre a encher sempre a encher ele é muito profissional agora narciso o gajo gosta sabe a imagem que tem quer vender uma boa imagem ele sabe que os músculos também vendem o look dele quer dizer quem olha para o Michael J. White não consegue ignorar o corpo que ele tem que é um corpo muito bonito de bodybuilding vê-se que há ali muito investimento ele não é nada narcisista a ponto de ser me, me, me ele é muito all about what's best for the shot e a prova disso é isto que vamos ver neste clipe aqui ok portanto eu sou um dos vários gang bangers que está lá o gang members whatever you want to call it gang bangers é capaz de ser outra coisa mas tudo bem gang bangers é um bocadinho mais com menos roupa assim mas adiante rated x era rated x estás a ver aí quem é esse ator é o lado do Michael J. White é o do Hook é o gajo do Hook como é que ele se chamava no Hook é o Rufio 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 é o Rufio exatamente sou um desses chicanos um desses é pronto este pontapé este pontapé foi literalmente os astros alunharem se estás no sítio certa ou hora certa porque nós estávamos a fazer a coreografia do Blood and Bone e o coordenador de lutas diz-me assim importas-as de vir mais cedo porque eu gostava de discutir contigo a coreografia só com o Michael J. White e não quero agora barulho de ruído de 20 duplos à volta de dar sugestões eu claro que sim chefe eu vou mais cedo cheguei lá mais cedo e o Michael J. White está-me a dizer pá esta luta é a primeira luta que eu faço nesta sequência eu tenho que mostrar os meus skills e temos que ter aqui assim assim era fixe ter uma cena assim por exemplo o soco quando ele dá no primo do The Rock o Tunaway o primeiro soco o gajo nocauteia com um golpe era para mostrar que o gajo era muito bom a ler então esta luta ele queria um começo espetacular e eu lembro-me estar ali calado ao ouvir e disse assim olha se vocês me permitem eu tenho uma sugestão para vocês pôr um pontapé com uma queda fixe está aqui num vídeo de Youtube fomos ao YouTube vimos o pontapé tipo é este pontapé e eles disseram mas tu consegues fazer isto? consigo se me deres o pontapé no peito eu faço o resto eu vir-me é pá isto era porra fazermos e depois aí é que fui um bocadinho já mais ambicioso e atirei-me de cabeça e disse olha com uma condição se vocês curtiram o ensaio deixem-me ser eu a fazer o pontapé no dia deixem-me ser eu a fazer a queda ele está bem está bem está fechado porque senão eles iam dar isto outro duplo e eu ficava a chachar o dedo então no ensaio no ensaio dei tudo eu pensei nem que eu fico no cauto no chão não queres saber eu vou fazer tudo por tudo e no dia estava nervoso sem colchão sem colchão sem colchão isto é plano aberto isto é mesmo que eu fui ao chão só que eu disse para mim Daniel e Paulo junto pela minha vida eu sou tão fã tão apaixonado pela minha arte de dar aos fãs tudo que eu pensei nem que eu fico no cauto aqui a dormir eu vou-lhes dar uma queda que vale a pena o take e outra história o operador de câmera disse assim ah eu vou-vos experimentar aqui uma coisa diferente vou segui-lo do pé para o chão e o coordenador duplo não vais não vais deixar num plano aberto e vais apanhar tudo aberto não vais arriscar sim porque isso é que mostra a dimensão não haver a menor dúvida claro não haver dúvida se não dá asa que se pense que houve edição foi disfarçado de alguma maneira e que o impacto e tira tira um bocado tira força tira força tu não tinhas cabo a puxar-te nem nada isto é tudo real isto foi tudo real isto demorou para aí uns 5 ou 6 takes porque o Michael J. White estava com medo de me acertar com força e o coordenador disse assim olha quanto mais medo tiveres e mais vezes demorares mais vezes ele está a cair desnecessariamente e eu disse ah é? exatamente o gajo diz-me assim bro I'm gonna drill you e disse bora mete mete com força não quer saber desde que não me acertes no queixo porque aí partiu-me o maxilar mete no peito eu estava mesmo a abrir o peito e lembro que tomo everything but the face my beautiful face e o operador de câmera tem essa brilhante ideia de que queres fazer um plano fechado e o coordenador duplo diz não, não, não vais fazer isso vais fazer um plano aberto não, não, não eu estou a pensar experimentar isto e ele diz-lhe assim vai-lhe ao ouvido e diz-lhe assim olha estás a ver aquela ambulância que está ali aquela ambulância é para o duplo ali para o David caso ele se magou a gente tem uma ambulância para levar-o para o hospital se tu falhas o plano tu vais numa segunda ambulância és tu que vais vais numa segunda ambulância ele disse-lhe mesmo assim vais numa segunda ambulância é, man agora imagina fazer-se isso cá em Portugal o coordenador o operador disse yes sir onde é que está o sindicato? não inventes, meu faz o que estão a dizer para fazeres qual é a cena ficha? é que passado estes anos todos ninguém esperava que este direct to movie be straight to video on demand fosse ser um culto e tenho-te a dizer é um dos melhores hits dos últimos anos até do... e este já é de 2009 esse gajo aí é o duplo do Capitão América do Chris Evans ele começa pá, vê lá a carreira dele ele começa como duplo do Chris Evans no primeiro Avengers continua como duplo do Chris Evans no Winter Soldier e por aí fora e vai-se fazendo a sua carreira até chegar a stand coordinator dos Russo Brothers e a subir ao ponto de ser um second new director dos Russo Brothers e e pá fantástico acabando por ser o realizador do Extraction é aquele filme da Netflix portanto aquilo que há bocado estávamos a falar de muitos gajos que começarem a pôr baixo o Sam Hargrave é o verdadeiro sonho americano que evolui em 11 anos ou 10 anos já percebo porque é que tu queres ser realizador de segunda unidade certo because I want the money não mas a sério porque fortunate vou falar a sério porque eu não quero parecer arrogante mas eu acho que tive a sorte de crescer no meio de uma geração talentosa que é o Sam Hargrave e muitos outros nomes que vocês se calhar não sabem mas são gajos que agora estão a realizar muitos filmes de ação e tivemos uma boa escola que foi os J.J. Perry David os Chatsahelsky que abriram as nossas portas portanto eu acho que percebo um bocadinho de ação acho que sei o que é que estou a fazer não sei tudo mas já sei o que eu estou a fazer e eu adorava subir a fasquinha em Portugal e fazer a minha própria ação eu queria saber era se o se o David alguma vez se magoou a sério a executar uma acrobacia já se isso já aconteceu no Falcão fiz foi uma estupidez minha não aqueci bem quis fazer olha aquele triple kick que o Salgueiro tem que é homenagem ao de Keith Cook eu quis fazer também o meu triple kick e por acaso acho que até ficou porrer mas fiz uma distensão mas essa foi em coreografia de luta foi a maior lesão que tive mas já tive num atropelamento pá mandei uma passa tão forte fica ali um bocado fica ali ver as estrelas os atropelamentos foram os mais violentos impactos que eu já fiz até hoje estás preparado para ter uma velhice cheia de de dores e ilusões eu ainda estou em mas tu vais pagar a fatura mais tarde tens um bom plano de saúde exato eu ainda estou em denial porque eu acho que aos meus 39 anos ainda consigo levar com impactos que levava aos 20 é verdade é que eu ainda acho que aguento muito mas eu confesso que hoje em dia sinto mais no corpo demoro mais dias a recuperar nós em off nós não dissemos em podcast mas tu estás não sei se podes falar nisto estás em Malta neste momento correto? estás a rodar um filme o que é que nos podes dizer desse projeto? o que é que eu vos posso dizer? não, eu posso-te adiantar algumas informações estou em Malta estamos a fazer um filme terror é o que eu vos posso adiantar é produzido pela produtora do Spielberg o Tom Holland por acaso é o ator principal? não, não, não isso foi não, isso já foi isso já foi não é isso isso foi o Uncharted o Uncharted eu posso-vos falar um bocadinho porque nada do que eu vou dizer revela do filme este filme o que é que eu vos posso dizer? o realizador é um realizador europeu penso que é sueco e realizou um filme de nome Trollhunter ah sim, sim eu sei qual é André Overdal não sei assim que se pronuncia mas é qualquer coisa assim queria-vos deixar aqui uma cena só para vos aguçar aqui o eventualmente quando sair o Uncharted que só sai para o ano eu tenho boa footage quando o Uncharted sair tu vais ser outra vez nosso convidado para contar outra vez as histórias todas é isso faz aí o rapidamente onde é que as pessoas podem ver o teu trabalho onde é que as pessoas podem seguir se tens uma conta de Instagram malta quiser acompanhar é o melhor é acompanhar-nos mesmo nas redes sociais no Instagram David Chan Cordeiro também temos uma página lá a Matt Stunt a única rede social neste momento que eu ainda ponho algum conteúdo quando ponho mas provavelmente vão ver é mais para vistas minhas que o Salgueiro curto as notagens que estamos a fazer e alguns tantos que às vezes publico portanto é melhor é o meu Instagram façam mais que eu tenho acompanhado e curto essas boas obrigado obrigado a ideia mesmo é ser obrigado a Deus obrigado mais uma vez bom trabalho tchau foi um prazer obrigado igualmente que um abraço tchau a vocês que estão aí desse lado a acompanhar também as nossas acrobacias no VHS não se esqueçam de nos subscrever seguir no Facebook no Youtube Instagram iTunes Letterboxd e espreitar o nosso Patreon se quiserem manter aqui a chama viva do VHS nesta demanda de dar voz aos bastidores do cinema tanto em português como em outras línguas fiquem bem fiquem a salvo e não batam muitas vezes com a cabeça o David Cordeiro diz que isso não faz muito bem à saúde e não se esqueça